Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia, excelentíssimas senhoras e senhores deputados, excelentíssimo Sr. Presidente do Governo, excelentíssimos senhores secretários. Enquanto o Sr. Secretário, Sérgio Marques, continua por fim e ainda está a dinheiro pela rebeira abaixo, portanto custeando e sustentando o falido Jornal da Madeira, eu vou fazer a minha intervenção, descendo aqui algumas breves considerações sobre vários aspectos. Eu quero começar a relembrar e recentrar novamente a minha discussão, portanto, na falta de respeito que este Governo tem para com os pastores que tinham o gado das nossas serras. Os senhores pastores, cumprindo uma atividade democrática, fizeram um abaixo da senhada para serem ouvidos pelo Governo sobre a possibilidade de colocar em gado na serra de uma forma ordenada para combater os incêndios das nossas serras e minimizar o perigo da acumulação da manta morta que pode levar a incêndios com consequências irreparáveis. Da parte do Governo, existe, não é verdade, uma falta de espírito democrático em fazer aquele assunto ser debatido nesta Assembleia. A senhora secretária do Ambiente, usando um fundamentalismo copiado do senhor Raimundo Quintal, não quer discutir sequer com os pastores. E os pastores estão sozinhos nesta causa. Aliás, não estão sós porque tem do seu lado o Partido Trabalhista Português. O único partido que defende os pastores. E é também o único partido que defende os nossos agricultores. porque temos aqui o senhor secretário da Agricultura a dizer que, e tal, que através do senhor secretário das Finanças veio dizer que nós não vamos cobrar a água de rega aos agricultores. Está bem, é uma coisa boa, mas é uma medida que peca por isso ser insuficiente. Porque os agricultores precisam, além de não ter o mesmo preço barato pela água de rega, também precisam de outros apoios. A construção de pequenos tanques, de reservatórios de água, para que a agricultura seja viável. A construção e reparação de milhares de quilómetros de levadas. Onde é que está o dinheiro para fazer isso? Depois, quais as medidas que se deve tomar para os nossos agricultores poderem vender o produto que a terra produz? O que se passa é que o nosso agricultor, quando produz as semelhas, quando produz as batatas doces, a cebola e as cuves e outras culturas, quer vender, ninguém compra. Porque os supermercados, o continente, o pingue doce, trazem tudo do continente mais barato. Quem é que fala pelos agricultores? Ninguém, meus amigos. Só o Partido Trabalhista. E agora, que dizer, portanto, das visões quiméricas deste governo do senhor Miguel Albuquerque. ele copiando, portanto, a utopia do jardinismo. Sabemos que o jardinismo falava na Singapura do Atlântico. Também o regime do senhor, do senhor presidente, Miguel Albuquerque, aqui no seu caderninho da renovação, onde ele se propunha em traçar as grandes linhas de desenvolvimento do seu governo, do seu futuro governo, e ele falava aqui, portanto, na madeira e a bacia do Atlântico. E então, vinha com um tratado científico onde se fala que os chineses estão a construir um novo canal do tipo do Panamá, nas Honduras, para ligar o Atlântico ao Pacífico, em que, portanto, a madeira será um lugar privilegiado quando vierem aqueles grandes navios do Oriente, que, atravessando o Mediterrâneo, o Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, vão chegar à madeira, e vão fazer da madeira o interposto comercial faraónico, tipo Rotardão, na Holanda. Claro que isto é tudo muito bonito, mas isto é tudo conversa que nunca se tornará realidade, porque nós, que o porto de carga entrega ao Grupo Sousa, nunca mais vamos ser um interposto, portanto, para essas cargas que vão demandar o Atlântico, rumo, portanto, ao novo canal que os chineses estão abrindo nas Honduras. E vemos que a única coisa que parece que o regime jardinista acertou foi no caso da exportação de inteligência conectiva. Nós temos, realmente, um certo sucesso ali na Ribeira Brava, que o Ribeira Brava vale, onde aquele senhor dá sim, realmente, tem criado, portanto, inteligência conectiva para vender ao estrangeiro. E até que o senhor presidente do governo, Miguel Albuquerque, já anunciou esse produto, também o senhor Luiz de Sousa foi com ele lá vender aqueles produtos, vou lá enganar algumas pessoas. Aí, então, é curioso que esse senhor, Luiz de Sousa, é um empresário muito defendido pelo regime e apontado como um exemplo de sucesso, mas esquecesse o senhor presidente do governo dizer que o senhor Luiz de Sousa funciona com o pessoal em regime negreiro. Tudo trabalha ali a recebo verde, sem férias, sem 13º mês, que não é desgraça, não é verdade? De maneira que, se é tido destes empresários de sucesso que o senhor presidente do governo vai recomendar, portanto, aos nossos queridos imigrantes lá fora, estamos bem arranjados, não é verdade? e agora, que eu ouvi atentamente certas intervenções dos senhores deputados, nomeadamente a senhora deputada Fernanda Cardoso, que é uma deputada bastante sensata, mas ela disse uma série de coisas que não podemos deixar de passar em claro sem a respectiva crítica. Ela dizia, dissertava deste palanque, dizia que as medidas de António Costa violam as normas no déficit. E tal, portanto, pelo andar do camarada António Costa, a coisa não vai dar certo, não vai conseguir manter o limite do déficit e vamos ter uma crise e tal, económica e tal. E a senhora deputada pintou aqui que as cores mais negras, o exercício, portanto, da condução dos negócios do nosso país com o camarada António Costa. Digamos que a senhora deputada é uma velhinha do Resteu, se me permite expressar, vê tudo mal e com cores muito negras. Mas nós, e queremos dizer à senhora deputada, é que os madarenses e portossantenses não são escravos do déficit. Não vão ter que passar fome e pagar com desemprego e imigração forçada essa sua pretensão de manter os limites do déficit. Porque aquilo que a senhora deputada pretende defender e há a teoria do bom aluno com o seu chefe, Passos Coelho, sempre defendendo a república e vimos o resultado que ele teve. Perdeu as eleições, foi derrotado, foi banido da cena política. De maneira que nós estamos aqui para defender os interesses da Madeira e do Porto Santo e para que os trabalhadores da Madeira e do Porto Santo não estejam condenados a uma miséria ao desemprego atrás e ao subdesenvolvimento e à imigração forçada. E para terminar eu queria chamar a atenção portanto do senhor secretário das finanças. Quando é que vossa excelência vai pôr termo àquela sangria de dinheiro que é portanto aquela central das algas no Porto Santo que aqui não se suminor de dinheiro? Sabemos que vossa excelência está a contar os vírus para poder acudir aos nossos hospitais à saúde e à educação e então desperdiça dinheiro daquela forma continuam a apostar na fábrica de algas do Porto Santo que aquilo nunca mais é concluído nunca mais tem fim à vista. E agora tem que dizer já tremendo senhor presidente da lagola do Santo da Serra que é outra desgraça vossa excelência ainda não disse uma palavra sobre aquilo da sangria de dinheiro que é tudo despejado ali deitado fora em prejuízo dos madeirenses e Porto Santo Taenses tenho deito muito obrigado Obrigado senhor deputado ou se for uma intervenção tem a palavra do deputado Ricardo Blumo senhor presidente senhoras e senhores deputados caros membros do governo ainda senhoras e senhores deputado senhoras e senhores deputado senhoras e senhores deputado